O líder religioso católico assustou os seus seguidores. O padre aparece em fotos em rede social com a sua nova aparência. E isso, claro, rendeu memes e ao mesmo tempo perguntas sobre o que houve e o que aconteceu com o padre Marcelo Rossi. Opa, eu sou o Alexandre Soares e esse é o canal Palhaçada 1989. Seja muito bem-vindo por aqui. Já deixa aí o seu like nesse vídeo que me ajuda bastante. E se você gosta de notícias, histórias e curiosidades, então se inscreva aí. Padre Marcelo Rossi O líder religioso que é cheio de altos e baixos. O padre já ficou cheinho no passado, como também já chegou a ficar muito magro. E mudanças repentinas chamam a atenção das pessoas, não é mesmo? Pessoas com dúvidas e ao mesmo tempo preocupadas sobre Será que o padre está usando alguma coisa errada? Padre Marcelo Rossi é um dos líderes mais carismáticos da igreja católica. E até de quem também não é católico, assim como eu, também cresceu ouvindo as músicas do padre. Eu não sou católico, mas minha mãe é. Lá em casa, minha mãe é católica. Já meu pai é batista tradicional. Já eu cresci nos preceitos batista. Mas lá em casa, a mãe sempre botava aquelas fitas pra gente ouvir. E tinha umas músicas naquela época do padre Marcelo Rossi que fazia muito sucesso. Quem é nascido aí por volta dos anos 90 sabe que o padre Marcelo Rossi tinha umas músicas que era estouro. Ou seja, fazia muito sucesso. Música como aquela Erguei as mãos e dai glória a Deus Ou então aquela outra O Senhor tem muitos filhos Tem muitos filhos Ele tem Eu sou um dele Você também Louvemos ao Senhor Tem que ter a mãozinha. Não pode fazer essa mão sem a mãozinha não, viu? Aí tinha aquela outra música também Na casa do Senhor não existe satanás Show satanás Show Bons tempos, né? E como as músicas marcam a gente, não é mesmo? Mas é uma pena que a vida da gente não é só marcada com sucesso. Líderes religiosos Por mais que eles sejam mensageiros de uma palavra de paz Eles também têm os seus momentos de fraqueza E assim era a vida do padre Marcelo Rossi O padre tem 53 anos E ele é formado em filosofia e teologia Apesar de que eu acho, né? Que quem é formado em teologia católica Também é formado em filosofia Eu acho que tem uma coisa assim Eu acho que todo líder religioso Tem por obrigação estudar filosofia Ciência, história Ou seja, estudar tudo É, e assim é o padre Formado em teologia e filosofia Mas teologia não foi a primeira faculdade do padre O padre também É formado em educação física Sim, o padre Marcelo Rossi Ele é formado em educação física Ó, pra você ver Lá em 1900 e antigamente O padre, rapaz, bombadão Nessa época aí Ele ainda não era padre Anos depois O padre já chegou a assumir Que nessa época Ele andou tomando os negocinho Pra dar uma enxada Se é que você me entende O Brasil É um dos países mais católicos do mundo Bom, até o momento Em que gravo esse vídeo Segundo o censo do IBGE O evangelho de 2010 Mostra que 61% das pessoas Se declaram católicos E 22% se declara protestante Já especialistas Projetam para o ano de 2022 Que católicos no Brasil Serão 49% Já os protestantes Serão 38% Já a mesma projeção Para 2032 Especialistas afirmam Que evangélicos e protestantes Serão a maioria E dominarão o Brasil Se isso de fato se concretizar Nunca na história do Brasil Em 500 anos de colonização Nunca a igreja de Roma A igreja católica Perdeu tanto espaço assim E como o Brasil É um país mais católico do mundo Inclusive penso que Roma Deveria ser no Brasil E não na Itália Então como o Brasil É o maior país católico do mundo É claro que o Brasil Recebe um olhar especial do Vaticano Como também os seus próprios líderes Que começam a fazer muito sucesso Sim, quando o líder religioso Católico passa a fazer muito sucesso Passa a ser um popstar A igreja meio que coloca um detetive Atrás dessa pessoa É sério A igreja faz isso Para não acontecer a mesma coisa Que aconteceu com Lutero Lutero começou a fazer sucesso Ganhou fãs E o que aconteceu? Dividiu a igreja E claro Isso é tudo Que eles não querem Então Quando o padre Marcelo Rossi Começou a fazer sucesso Por volta do ano 2000 A igreja meio que começou A investigar o padre De forma silenciosa E essa investigação Meio que durou aí uns 10 anos Só em 2010 Através da pessoa Do papa Bento XVI Que veio a reconhecer O padre Marcelo Rossi Como O evangelizador Católico Do milênio Mas Você acha mesmo Que a igreja parou De o investigar? Você acha mesmo? Tudo no Brasil É copiado O que é moda lá fora Vem pra cá E se torna moda Aqui também Nos Estados Unidos No século XX Surgiu Os evangélicos Pentecostais Que são as igrejas Que faz revelações Falam em línguas E diz Ver anjos e demônios Pelos cultos Isso lá nos Estados Unidos Deu super certo E também Veio para o Brasil E se incorporou Em algumas igrejas Protestantes As igrejas Tradicionais Como Batistas Presbiterianas Luteranas E também As igrejas católicas Passaram a criticar Esse movimento Pentecostal E neopentecostal Daí Protestantes E católicos Viam que Esse movimento Estava crescendo Muito Aí eles falaram Olha Não vamos lutar Não Vamos nos aderir E quando Isso acontece Na igreja Batista Como por exemplo Eles resolvem Se aderir A esse movimento Pentecostal Essa igreja Ela é excomungada Ela é excluída Da convenção Batista Nacional Será que o mesmo Poderia acontecer Com a igreja católica Uma divisão Novamente Com certeza Isso é tudo Que o Vaticano Não quer Pois a igreja Católica No Brasil Passou a incorporar Em seus cultos O movimento Pentecostal Que na igreja Católica É conhecido Como renovação Carismática E no Brasil Um dos principais Padres Que levam adiante Essa ideia De renovação É o padre Marcelo Rossi Hum Você acha mesmo Que o Papa Não está observando isso? Você acha mesmo Que em Roma O Papa Não observa A mudança Dos padres No Brasil? E se tratando De mudança O padre Marcelo Rossi Entende muito bem Disso E como entende? Apesar do sucesso No passado O padre Marcelo Rossi Ainda não aposentou A sua chuteira E o padre Marcelo Rossi É um desses Doutrinadores Dessa nova fé Católica Foi durante Esse programa Na Rede Vida Em que os espectadores Notaram no padre Algo diferente Sim A nova aparência E a nova versão física Do padre Está dando o que falar Em meio A essa fofoca Eu usei isso Claro Para te passar Alguns dados E informações É Mas foi justamente Apresentando O seu programa Que os seus seguidores Notaram Algumas diferenças No padre No passado O padre Já teve As suas fraquezas E já assumiu Que esteve Em situação Deprê Ele já teria pensado Inclusive Em até coisas piores Que eu não posso Falar aqui no vídeo Que o Youtube Não gosta Mas você já deve Imaginar E após O padre Passar por esse Período ruim Na sua vida O padre Engordou muito E após Superar tudo isso O padre Então fez dieta E emagreceu Muito Então são dois Contrastes Dois episódios Que marcaram O momento E a vida Do padre E inclusive Dois outros momentos Marcariam a vida dele O momento Em que ele estava Na esteira E caiu E o outro momento Em que ele foi Empurrado De cima Do altar E de lá pra cá O padre Meio que tem Cuidado Da sua aparência E com 53 anos Agora ele aparece Todo saradão E as pessoas Estão se perguntando O que houve Já outro seguidor Questiona Até há poucos tempos Atrás O padre Estava magro Agora ele reaparece Igual o Léo Estronda Então Você quer Saber o segredo Do padre É Eu também quero Mas a assessoria Do padre Revelou Que não vai contar O segredo E não vai se manifestar Sobre o caso Que pena Mas aí O que você acha Que é o segredo Do padre Comente aí A sua opinião Deixa aí O seu like Se inscreve aí No nosso canal Para mais vídeos E tamo junto Até a próxima Tchau Tchau